Galera do YouTube, aqui quem está falando é Igor Mio, trazendo mais um vídeo pra vocês The Minecraft, e hoje ainda vai ter um vídeo de outro jogo, as 4h40, as 4h30 E eu tô junto com ele, o Ultra X1000 É, e vocês tão vendo gente que não tá aparecendo nada, vocês pensam que é um bug né? Mas isso aqui não é né, Ultra X É só, vem na última opção aqui ó, eita, pulo aqui Ah gente, o vídeo que eu quero mostrar pra vocês é de uma casa automática, que é secreta Toda secreta, vocês podem acreditar nisso Aqui é o Oculta Gui Então vou mostrar pra vocês aqui a casa e o Ultra X1000 Tipo um filme gente ó, tipo um filme Gente, olha Olha isso em tecnologia Você tá aqui dentro, não quer que ninguém entre né Só aperta essa alavanquinha bem aqui ó Prontinho Agora deixa eu mostrar essa parte, uma parte muito parecida aqui ó As lâmpadas enganam gente, as lâmpadas enganam As lâmpadas enganam Agora que eu vou fazer a desligar a lâmpada Uau As lâmpadas enganam gente Oi Vamos ver que é uma lâmpada engana aí Agora deixa eu mostrar o resto É, então vai Depois eu mostro o bug aí Ah, tu vai mostrar esse bug aí Não vai, mostra Gente, você tá brincando de esconde-esconde Quero te esconder tubado por teu amigo não te achar Só Ai, ai, socorro, socorro Uau É no shift e pronto Agora Com você O outro é Esse aqui que eu achei também muito interessante É, não é só Ó Não tô engana, mas Esse aqui não engana não Não tô engana não Ai Uau E o que tem aqui? Um cavalo de armadura de diamante Ele comeu fino Onde é que tá? Aham Cavalinho Cavalinho É, o cavalinho Não é pra ficar ali Não é pra ficar ali É, a gente nunca testou assim Não Então Agora ele vai mostrar Outra parte Ai Quase me amassa Hã? Quase me amassa Eita, gente Agora a gente aqui é o filtro Você aperta o botãozinho aqui Sai um frasquinho de água pra você beber Agora deixa eu guardar aqui Duas carros Pronto Comer a armadura Agora vai lá naquela outra lâmpada Do quarto Ah Deixa eu saber onde é, né? Ó, gente Lâmpada engana E eu, gol E eu, gol E eu, gol Que gol Uh, meu, teve a zona aqui Agora eu, como eu, sinto a parte Já, deixa eu deixar meu quarto escondido aqui, né? Que é pervacidade Priva, amor Aqui é priva A geladera Não é o mal É Gente, mas a geladera não abre a porta Abriu Ah, abriu É porque era bug, gente Era bug Buggy Buggy, 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 buggy Tá, deixa eu ver aqui O que é que eu posso mostrar aqui? Já mostrei, peraí Ela costurou tudo aqui Será que é só isso mesmo? No? Yeah, you do Gente, a gente deixou essa porta desse jeito Porque ela não está funcionando Era uma armadilha para a gente ficar Passar, bater na cabeça aí Com esse negócio aí Isso Tipo Quase que minha cabeça quebra De tanto bater aí Ó Yeah Tinha esquecendo que é a parte A parte Botando aí Parte Gente O Juan O Juan Nasceu no Mato Grosso Nasceu no Mato Grosso Por isso que ele fica dizendo Tipo Xanoé Puxando aí Ó Peraí Eu mostrei essa parte Eu sei Eu já mostrei Quando eu tinha visto Estou na boca aqui Com a cuan Mas o que eu mais gostei mesmo Foi essa parte aqui Que eu quase não acho É Aquela parte de cima ali Que a gente se for E essa parte do quarto Essa parte aqui Essa daqui Eu fiquei assim Foi o menor Cara que eu botei Uma imagem aqui Da pintura Cara que eu botei aqui Cara que eu botei aqui Eu aqui Eu vou vir aqui Foi botar a pintura aí Sem querer Tu quebrou Essa daí Aí Ativa Por que será Será que vai ficar Essas placas de pressão Placa normal É placa Quero dizer Eu acho que é Eu acho que é Gente eu vou mostrar uma coisa Para vocês da armadura Para vocês da armadura Sem por cento Espera Olha Olha Parecendo com filme Né Fih Que bom Tu lulu Não mostrando nada Nem a mão Ah é aquele baú lá Qual baú? Que tu escondeu Ah gente É Uma Pera Que lindo Para ninguém pegar Uma Eu tava num multiplayer Aí uma Tipo uma Não Tenho coragem De falar Tipo uma donzela Uma N-A-M-O-R-A-D-A Minha Me ensinou isso Aí eu aprendi É esconderijo de baú Você bota o seu item Aí dá de esconder seu baú Só Pausa aqui Voltamos Aí gente O nome dela era Ana Ana Player Aninha Souza Tá com problema de língua É Ah Ele mandou aqui um negócio pra eles Aí O Do multiplayer parou E Eu Não encontrei mais A minha Querida O meu papel feito O meu papel feito Oh Oh Yeah man Ah madura Só Só um Ó Ó Que é isso É só ficar tranquilão E é isso Esqueleto Vem aqui Acerta uma flecha em mim Olha ó Acerta Vou pôr esse aqui Acerta uma flecha Vem ó Isso aqui É Ser Muito Profissa Profissional Aba a armadura que te ajuda Deixa lá Vai que entra um creeper aí O que você acha mais interessante foi isso Como foi que eles fizeram essa merda aqui Minima ideia é o fãs Ah Sei Funil Sim Entendeu? Uhum Mesmo Que tal a gente baixar outro mapa de casa do mágica pra mostrar pra ele É Tá esquecido aqui rapaz Gente eu passei uns dias sem fazer vídeo porque eu não tava fazendo mais série E eu tava um pouco ocupada demais E também teve um tempo que a gente não tava fazendo vídeo por causa que tava com o mesmo problema do Caleb Que eu acho que ele vai assistir esse vídeo Que é Tablet não está em casa Tablet estava em casa Ah sim Não Tá vendo de aí Gente Gente é minha irmã que tá aqui falando porque todo dia ela fica aqui em casa vendo Todo dia ela gosta de ver nossos vídeos Gostei de ficar vendo a gente fazer vídeos Bora logo baixar o outro mapa E Partiu pra baixar mapa Hashtag Baixa mapa Gente vamos Vamos baixar outro mapa aqui E já vamos Voltamos já E Partiu pro mapa Voltamos aqui meu povo querido E eu estou aqui com um amigo meu Né Cavalo Eita Agora deixa ele amarradinho aqui Porque você não pode fugir daqui de casa Se você fugir eu mato você com Minha mão Tô brincando Eu só saio correndo atrás de você feito doido Uau Deixa Não vai Um laço pra quê Ó Ó Minha mão está ostentando gente Assim pro lado Vai Tenta Bora Tenta puxar qualquer alavanca aí Gire os itens Friends É isso É isso daí É isso daí O quê? Meu Deus Peraí Deixa 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 Isso Gente Nesse vídeo aí Já deixa o seu like Já sair Dos manos Dos manos Deixa Só o seu Já sair Agora deixa Estoure o botão do like Estoure Nada Nada O quê? O que é um cavalo ali? Pão 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 Uau Peraí Se eu fechar isso daqui Entendi ó Aqui ó Aqui uma tolneira Ou Aqui ó Uma pia Entendi ó Olha Eu entendi Puxa essa alavanca Fica com isso Tipo um balcão Deixa 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 aí nos comentários Deixa aí nos comentários Se você gostou desse vídeo Não pode ser Se alguém não gostou Isso é mentira Porque esse vídeo Tá sendo muito legal Até a gente Tá se admirando Pode O quê? Pode O quê? Não sei Mas não sei O que acontece agora? Bora tentar fazer alguma coisa Na foto mostrou mais coisa Tem algumas coisas aí escondidas Minha mão tá ostentando aqui Vem nessa casinha aqui Tem algumas coisas escondidas O que é pra sair O quê? Vai Sabia que tinha coisa escondida Sabia Agora deixa eu tentar Agora minha vez Pronto Não tem uma balada Daqui Só que não Você quer dar um flash Vamos Ufa Consegui isso aí Meu Deus Tu vai me matar De susto mesmo É Jebe 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 Pronto Eu quero ver se tem adobo Uma outra coisa Você vai apertando tudo aqui Pra ver se eu acho Algum botão Alguma coisa Assim Quero saber Eu quero saber Meu Deus A Jebe A Jebe A Jebe só fica me assustando A Jebe Jebe Cadê tu Jebe? Tá lá É lá embaixo Aí você puxa aquela alavanca lá agora Qual? É lá Jebe Oi Jebe Ela não muda de cor Ah tô vendo Ó gente Eu vi ele que muda de cor Como que faz isso? Como que faz isso gente? Eu não sei Meu Deus Já puxa essa alavanca lá Agora olha pra folenalha Uh Fica aí Jebe Jebe Lodge Não Eu vou ter que Pera aí Eu vou ter que Achar alguma coisa aqui Será que é só isso? Será que é só isso? Vou botar um bloco aí Hum É um cavaleitinho Sistema aí de registro Uh O que é isso? Bota no nível 4 Pronto Bota tudo aqui no nível 4 Agora eu vou tentar fazer o negócio O que deu? Yes O que deu? O cavalo tem nome Pé de pano Olha aí O pé de pano Cavalo de pica-pau Gente Vocês assistiam pica-pau? Ele era do meu tempo Do tempo que eu nasci Eu assistia Hum Clarinho Ligou Hum Mãe Só girar aqui Porque isso aqui liga É o Herobrine É o Herobrine Que tá aqui Pra acender esse negócio aí Só A Jebe tá azul A Jebe tá azul É vermelho É vermelho agora Tá cinza Isso é mágica, gente Só que não Não pode Não pode O que? O que? Pra gente baixar outro mapa Gente Esse é o último momento Que nós vamos baixar Pra acabar Esse vídeo aqui Que tá ficando muito grande É pra gente mandar hoje Tá ficando meio grande É, né? Então eu vou me encostar aqui na parede Vou se tacar na minha cabeça Aqui Pá 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 Vamos aí Eu não Então Voltamos aqui Eu tô dentro de um buraco Aí Aí, ó Agora aqui É uma casa Sabe o que é casa? Sei não Isso aqui é uma casa Eu acho Que é uma casa Eu acho que Aqui É, vai que parecido Creepy Vou deixar aqui Uou Aqui não tem nada É, vai por um lado aí, ó Que? Peraí Tô desato Lavanca Lavanca já é sinal de pistão Subiu, meu Deus Não, não quero saber disso daqui, não Desceu lá É Ok, cara Uau Mas tem mais nada de casa automática, né? É Sei não Deixa eu ver Alguma coisa Pica aí É bonita Será isso aqui? Não tem nada Fecha a roupa Eu tô muito decepcionada A blusa A blusa Tô muito decepcionada A blusa A blusa A blusa Olha uma mulher chorando A blusa Uhul Uhul O que é isso? Sei lá Não sei o que tá Seguindo pra cá Uau Yes, you do Patrita 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 Os estampes Tem que ter alguma coisa automática Yes, you do Tá botando nos ninho Coitinho Tocha Tocha Ela tá Ih, me tiro daqui E você quer sair? Volta aí Hum Escada? Hum, pode E onde era que tá esse negócio pra... Oi, cara Oi, cara Oi, cara Oi, o negócio Vou botar algumas coisas aqui Isso é assim que se bota, entendeu? Só aperta na tela Que vai qualquer coisa Não tem esse negócio De pistão Pronto, pronto, tá bom Perfeito Pera aí, hein Dá a lavanca aqui pra trás Hein? Lavanca Não dá Oi, casinha, hein O ombro Meu Deus Que pinguizude foi esse? Uau Ah, é a ladeira O ladeira não é Ah, como é que você chama mesmo? É a... Ah Me esqueci Ah, me esqueci Ah, me esqueci Tira essa A ladeira não é É que... Ah Ah, entendi A ladeira não é A ladeira não é A ladeira não é A avalanche A avalanche A avalanche E essa daqui, o que que faz? Meu, GGU Meu, GGU Meu, GGU 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 Meu Deus Tem que ficar aí Tira essa lavanga de lá, vai Que tu precisa Agora é eu Pera aí Pode ir Ah, deixa eu ver Bora ver o que tem demais Tem essa porta aqui também Vai Ó, tem uma alavanca Agora essa casa aí é de... Uau Madura aí, ó Oh, Lord Aperta nessa alavanca pra ver o que acontece O quê? O quê? O quê? O que é isso? Pera aí, gente Um caixão... O quê? Eu não entendi Deixa ligado esse daqui Deixa essa armadura bem aqui Acho boa não Deixa Sela, cavalo Ovo de cavalo, quero dizer cavalo Sela, cavalo Botei tudo aqui Tá bom Yes, you do Ó, um botão ali O quê? Então Me prender aqui Pronto, como eu sou inteligente Ó, tem tanto bloco aí Dá um parabéns pra mim, hein? O quê? O... Bacana que saiu Como assim? Não sei Puxa essa alavanca aí Vou ali em volta Porque foi que abriu Outra porta aqui Agora deu, né? Você explorou? Ou isso não? Isso daí eu tô segura Meu Deus Fora do mundo Ó, armadilha Ai, quem quiser explorar nossa casa tadinha Se não souber de nada Pera Cama Ah, acho que ia aparecer a cama em algum lugar Ah, pra gente subir, ó Isso aqui é pra gente subir Aqui, ó Número 10 Aqui, ó Olha É É mesmo Ô, meu Deus Mas a gente só me teve dinheiro pra tomar aquele bloco, você vai? Hum Tem armadura de Dima tem pra acabar É armadura Isso Meu irmão tá aqui ainda, gente É Tirar tudo aqui Eu não gosto dessas coisas aqui Só quero alavanca Não tem mais nada pra explorar, parece? Deixa eu ver aqui 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 Eu acho que tem que ter, né? Vê pra lá se tem outra porta É um barco É um barco É um barco É um barco Aqui é a estúdia Tá, né? E as de dinhe Ou só a porta, não barco de fechar Mas essa casa aí foi difícil Não tem mais nada O que? Deixa eu ver se eu lavo aqui Espera aí Ô Marte é persistente O que é isso? Ah, não é nada não Essa foi uma misturada com bosta Ah, que burro Aqui não tem nada de demais Vamos morrer Por que não fizeram um sofá de verdade aí? Fácil Olha essa merdinha aí Tô doido Espera aí Despuxa Pistones Tem uma raza não? Eu acho que tem Por que tem uma lã aqui? Tem que ter Outro chismiozinho Outro chismiozinho Por que tem que ter uma coisa? Por que tem uma lã aqui? Por que tem uma lã aqui? Gancho de armadilha Abre e corta não É gancho de armadilha É aquele É aquele É mais Gente, vou mostrar uma armadilha Bem que pro Ultra X Então foi isso, gente Ultra X A já aprendeu o mapa E deixa seu likezão aí Ainda não, ainda não E deixa os nossos comentários Se vocês gostaram dos mapas Então vamos terminar com o estilo ali Com o abdominal que você preparou de ali Pra ver se grava Pera, pera Ó, eu quero que vocês façam desse jeito O like é assim, ó Quebra o botão Quebra o botão Quebra o botão Quebra o botão Não, quebra o nosso nome Mas não que vocês vão dar like Então vai lá que eu vou filmar Não, a gente Não, vai lá, vai lá Eu vou fazer assim Aí, aí Aí é o cara que se garante Agora eu vou Desculpa se quer Eu botei em mim Vai Já tá filmando Eu não sei não Não sabe Gente, então essa daqui é a minha casa Toda chiquezona aqui É, é uma casa de pobre Então foi isso E foi Dá like Daça aí no vídeo E comentário Tchau 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 Tchau